Quem tem fé em Deus aí? Aleluia! Jesus está na casa! Eita glória! O ministro! Renascença! Diga Jesus! Com Deus! Quem tem fé aí? Quem já pediu com fé pra ele? E viu ele fazer grandes coisas? Aleluia! Quer sair da situação que você está? Tenha fé! Porque um dia eu tive que usar fé Pra estar vivo e pregando a palavra pra vocês É isso aí Fique e não vá Na presença de Deus Aleluia! Mais som Playback Se você pede com fé Meu filho eu te escuto E com um toque de flash Eu te tiro do fundo Bebês que a rapa da celíndia é tão pobre De consciência atrás de trás Eu sei não dá A noite e a tarde eu vi o céu e o mar Hoje como um réu é só lembrar do céu e o mar Que disse não vá Saia dessa E aquele irmão que se foi Que já era Os meus irmãos se eludem Faço convício Eu fiquei a noite toda sem sorriso Fiz isso e não dormi E na insônia pensando Quando morro mal sorri E não teve mais conversas Foram-se os perfeitos Me deu esse braço Um super homem Morre o dobro Eu surpreendo Subiu morreu Alguém se lembra Que foi na guerra Sem leis Que ele já era Quem sabe cantar Fique agora pra sempre Não vá Fique que não vá Não vá Um dia Um dia Saia dessa vida Meu mano Um dia Te conto até mais Até mais Eu me lembro Não vinguei E sustentou E as estrelas Não davam para ver daqui Um sonho que eu tenho Um mundo de paz Sobreviver sem dor E vi do céu Amor Aquela vida me marrou E o corrom A luz Ele me deixou no escuro Sem ela só mais um E via mais Dames E gritei Lá embaixo Não vi ninguém Pular Pra me salvar Então ore Para se salvar Se não volta Nunca mais Eu sei que ele Quer a mim Agora sei que dava Uma escada Lá no fim Comecei a subir Não encontrei Nem vi É que nem assim Cheguei perto do fim Vieram fotos Ventes Que quebrou ela No meio Já é tarde Vê se ora Pela gente Nos cantos Estou tremendo Me escoro novamente Em vez de vento Agora travaz Depois do que já era Havia gritos Nas vielas E vi um homem Ele tinha uma coisa Uma grande mancha No rosto Ele que me chamou Cena de horror Pra quem viu Tinha chifres Queria a vida Por onde andava Via ele Ainda mandava Fechar uma roda Se curvar a ele Queria me salvar Fiz uma prece E vir abrir a brecha E o monstro ali Já era Canta Canta beijo Canta juventude Não vá Fique não vá Não vá Calvar pro mundo Um dia Um dia Vem pra Jesus A vida Vem pra meu Vem pra Jesus Um dia Te conto até mais Olha a ideia Olha a ideia Olha a ideia Até mais Quem não tem fé Em Deus Procura a ele Dê parabéns É o filho dele Demonstra estar Arrependido De tudo um e só De seus pecados Maldades Todos os crimes Vários dias Lembrou tão bem de ti Sempre te amou Cuidou tão bem de ti Te viu tão triste Várias vezes Te fez sorrir Abra os olhos Irmão Agradeça a ele E lá no céu Olhou Vibrou Gostou Quando você chorou Pelo que sofre Raros momentos Que nos faz tão bem No fim da estrada Salvos Que eram maus também Jesus Cristo Creio Ele liberta E perdoa Quem quer Tentar sair das trevas Adorando sempre Pra sempre Jovens Inconformados Vão vir Pera Um dia Um dia Vou sair dessa vida Meu mano Um dia Te conto até mais Olha a ideia Cadê os Os varões de guerra Os homens Estão na casa Varões guerreiros Cadê as varões de guerra Estão na casa Fique não vá Fique na presença Do Senhor Glória a Deus Vá Chega a Deus Vá 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 Ex Vá